Fala Youtube, eu sou o Mamute e olha só galera, pico polar quebrado mano, pico polar, o pico quebrou e o monstro fugiu mano, o monstro fugiu, ele vazou, deu vazaire. Ó, pra quem não lembra, antes ficava o olho do monstro ali né, e agora ó, a gente olhando aqui pro lago ó, a gente pode ver as pegadas do bicho ó, o monstro quebrou o pico polar e fugiu mano, simplesmente vazou, ó aí ó. As pegadas, vamos seguir até onde dá as pegadas ó, vou ver se dá pra ver alguma coisa ó, ele pisou nessa casa aqui, ele quebrou ela. E claramente ele foi em direção ao mar aqui ó, tem mais uma pegada logo ali na frente. Mais uma pegada aqui, um bicho de três, que tem três dedos né, tipo um tiranossauro, sei lá, deve ser o Kraken mano, ou o Godzilla também, pode ser, tem que ver se o Godzilla tem três dedos mano. Se o Godzilla tem três dedos, tá conformed, Godzilla conformed mano. Ó, como vocês podem ver no mapa aqui as pegadas aqui ó, uma, duas, três, quatro, cinco pegadas. E eu acho que ele conseguiu pular no mar aqui mano, eu acho que ele meteu o pé para o mar mano. Olhado aqui, mas não tô vendo mais nenhum vestígio não, mas o bichão fugiu galera, o bichão fugiu. Deu a louca mano, deu a louca. Aí o pico polar, vocês podem ver que tem um rombo aqui nele agora. E além disso, ele destruiu tudo aqui em cima ó, o castelo foi para o espaço, aquela casa tá pela metade, tá tudo destruído aqui em cima. Ih, deixamos a granada nova, a granada que faz, que faz o safe ó, no caso aqui ela vai fazer a tempestade ó. Nossa, dando dano, rapaz. Olha aí, é isso galera. Godzilla fugiu e quebrou tudo mano, quebrou tudo. Onde é que vocês acham que ele foi fazer, o que será que ele foi fazer e será que ele vai voltar? Eu acho que ele volta depois mano, acho que mais para o final da temporada ele volta muito brabo mano. É isso galera, se gostou do vídeo deixa o like zambolado, escreve nos comentários o que você acha que o Godzilla vai fazer. Ou se é o Godzilla, ou se é o Kraken, ou o que que é. E a gente se vê no próximo. Valeu, falows, fui. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho